O feito histórico das equipes dos professores Euclides de Jesus Erbini na cirurgia cardiotoráxica e Luiz Venere de Cor na clínica sedimentou também os alicerces do que viria a ser em 1977 o INCOR, o Instituto do Coração em São Paulo. Um dos resultados do núcleo, de acordo com o doutor Fábio Jateni, foi a potencialização da logística de captação, tanto de coração quanto de pulmão. Com o núcleo nós conseguimos congregar as pessoas que cuidam do transplante, quer seja da equipe médica, cirúrgica e clínica como multiprofissional e nós conseguimos com isso avançar no número de transplantes, no melhor aproveitamento de doadores e melhores resultados. E para comemorar os 50 anos do primeiro transplante cardíaco, o INCOR realizou hoje um evento com a presença de autoridades e de alguns dos médicos que viveram essa história em 1968 e cuja linhagem de inovações levou o Instituto do Coração a romper a barreira dos mil transplantados cardíacos em 2016 e ser o sétimo centro que mais transplanta coração de adultos no mundo desde 2014. Os avanços no transplante cardíaco no Brasil nessas cinco décadas são consideráveis, segundo o doutor Roberto Calil Filho, presidente do INCOR. E o futuro, segundo ele, aponta para possibilidades ainda mais surpreendentes. representou um estímulo, representou vida. Então aquele transplante feito no hospital das clínicas, o INCOR, não existia ainda. O INCOR ainda estava sendo pensado, mas representou tudo. Graças a esse transplante ou com a ajuda desse primeiro transplante, a motivação dos cirurgiões, da cirurgia cardíaca e aí nasceu o INCOR. Esse aí é o doutor Euclides Marques. Ele foi o pesquisador que desenvolveu a técnica usada na cirurgia daquele primeiro transplante cardíaco. O transplante do coração envolvia alguns problemas tecnológicos, talvez maiores que os transplantes de outros órgãos. envolvia também problemas de ordem ética, talvez um pouco maiores que de outros órgãos, na ocasião, pelo menos. Então, se a gente somar tudo isso, o transplante teve uma repercussão invulgar se compararmos com outros transplantes.